Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo, um assunto um tanto quanto polêmico. Existem pessoas que defendem, pessoas que não defendem a utilização desse produto aqui. Trata-se de um spray de pimenta, ok? Tem se tornado um pouco difícil o acesso a esse produto. Inclusive, acabei adquirindo pelo Mercado Livre. Na Shopee tem também, porém é um pouco mais difícil de encontrar. Pelo menos eu tive dificuldade para isso. Bom, falando a respeito do Mercado Livre, foi entrega full, então dispensa comentários, né? Esse aqui é o modelo King Guard. Aqui temos as aplicações. Olha, está em inglês. Vocês traduzam aí, dão um Google. Mas basicamente fala que ele tem aí uma efetividade de 2 a 3 metros, né? Então é necessário tomar um cuidado aí para você também não ser prejudicado e ser afetado, ok? Fala para lavar os olhos em caso de acidentes, né? Se você utilizar isso aqui acidentalmente, então é necessário lavar aí com água corrente. Isso daqui serve para uma defesa pessoal. Não substitui armas de fogo, porém funciona em determinadas situações. Pode ser utilizado aí um home defense, porém não apenas isso daqui, né pessoal? Isso aqui serve como um complemento. Quando trata-se de home defense, é necessário mais do que ter isso daqui. É mais do que apenas um produto, ok? Então a gente utiliza isso aqui, mas não apenas isso daqui. Para um EDC, que é o assunto do vídeo. Pessoal, eu acho muito válido isso aqui para um EDC. No momento aí de necessidade, principalmente para o público feminino, ok? Principalmente para o público feminino. Existem versões desse daqui que é um chaveirinho. Eu ainda não adquiri, mas eu vou trazer também para o canal. Se tudo der certo. E se vocês gostarem, né? Então eu vou abrir ele aqui, né? Demorei bastante, mas provavelmente esse vídeo terá capítulos. Eu vou abrir e mostrar para vocês como ele é. Bom, retirado aí da embalagem principal, ele vem envolto aí em um saco plástico transparente. A gente retira. Ele é um material que eu acredito ser alumínio. Olha só. American Style. Não sei a pronúncia, se é nato, nato. Super paralisante. Bom, se eu não me engano ele tem 110 ml. É isso mesmo, 110 ml. Aqui temos onde apertamos para jatear o spray de pimenta. E basicamente é isso, né? Não tem muito segredo. Dá para carregar aí nas bolsas, tanto uma mochila masculina, né? Quanto uma bolsa feminina. Então, para um kit EDC é totalmente possível, pessoal. Lembrando que existe o spray, no caso estilo chaveirinho. Futuramente vou trazer aqui para vocês no canal, ok? Mas eu queria deixar essa dica para vocês. Hoje em dia que temos muita dificuldade em ter armas pessoais, né? Para defesa pessoal. Isso aqui é muito válido dentro de casa. Não apenas dentro de casa. Para vocês levarem aí no seu EDC, na sua mochila, na sua bolsa aí, você mulher. Isso aqui é importantíssimo. Até mesmo um taser. Já tem vídeo aqui no canal de um unboxing. Preciso fazer uma análise. Pessoal, isso aqui não vai assim, né? Não serve para um confronto com armas de fogo. Mas aí, para neutralizar algum indivíduo, com certeza. Para você se desvincular e chamar a polícia, com certeza é válido, ok? Então, é óbvio que eu não vou testar isso aqui em um ambiente fechado, né? Mas é uma dica que eu queria trazer para vocês ainda, referente a EDC, questões de sobrevivencialismo. Não sou um especialista na área, mas estou sempre aí tentando aprender. Estou em grupos de sobrevivencialistas. E isso daqui, pessoal, pode fazer a diferença aí para muita gente. Você, dentro de casa, você pode ter um desse daqui, juntamente aí com um bastão retrátil. Juntamente aí com um taser. Você pode ter outros equipamentos, né? Que eu não vou ficar mencionando toda hora aqui. Se você não tem condições de ter um equipamento aí, né? Que utiliza aí alguns bombons, como algumas pessoas dizem. Você pode ter balestras. Hoje em dia existem balestras com magazine. Não sei se eu já postei vídeo aqui no canal. Se eu não postei, em breve terá. Então, na questão de defesa pessoal, de home defense, né? De defesa da sua casa. É necessário você ter várias coisas, não apenas um. Mas isso aqui é um item portátil que você pode carregar na sua mochila. E no caso das mulheres, na sua bolsa. Lembrando que tem um no modelo chaveirinho. Que é até melhor para carregar, para portar, ok? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Curta, compartilhe. Ative o sininho para receber as notificações do canal. Inscreva-se se você ainda não é inscrito. Abraços, até mais.